Boa noite, tudo bem com vocês? Então vamos iniciar mais um encontro do nosso Direito Civil. Estamos aqui no bloco número 5 do nosso Checklist, é isso. A gente teve aí alguns imprevistos, algumas situações que a gente teve que remarcar a aula, mas estamos aqui hoje. Não, nenhum gato meu fugiu, hoje não, graças a Deus. Então, gente, olha só. A gente estava comentando no bloco anterior, o nosso bloco de número 4, a parte de regime de bens na união estável e no casamento. A gente fez alguns comentários, eu vou até abrir aqui para vocês, para a gente recordar o que nós comentamos. Um beijo para todo mundo que está aí ao vivo, acompanhando a gente. Olha o povo, meu Brasil brasileiro. Dá uma olhada só no que a gente comentou nos encontros anteriores. Olha lá, Civil é Vida, senti sua falta. Pelo menos alguém sente minha falta, né? Prof, tem bichando, meu filho, está cheio aqui nessa casa. Vamos lá, olha só, dá uma olhada aqui no que a gente comentou. No bloco número 3 e número 4, a gente comentou sobre união estável e casamento. Fizemos essas considerações todas aqui. Falamos várias situações que podem ser cobradas em prova. A gente tem ainda aqui a questão do casamento anulável, o artigo 1550. A gente tem toda essa situação aqui, que nós vimos aqui o prazo, prazo anulatório. A gente sabe que esse prazo é sempre um prazo decadencial, tá? Sempre um prazo decadencial. A gente tem aqui 180 dias, 3 anos, 4 anos, 180 dias, 180 dias. E 2 anos, é bom memorizar o prazo de 3, 4 e 2 anos, porque o resto fica 180 dias contados da celebração do casamento, né? E aí, a gente viu o seguinte. Dentro do casamento e da união estável, a gente sempre tem um aspecto patrimonial. E quando dessa questão do aspecto patrimonial, nós vamos observar que existe o regime de bens. E quando do tema regime de bens, nós temos um regime regra, que é o chamado regime supletório de casamento, ou de união estável, que é a comunhão parcial de bens. E nós temos também a questão de possibilidade de escolher outras modalidades de regime de bens, como comunhão universal, separação de bens, tá? E a participação final nos aquestos. E a gente vai, hoje, continuar comentando essa parte de regime de bens, porque ela é extremamente importante para a parte de sucessões, que eu também quero trabalhar com vocês nesse checklist. A gente sabe que o checklist é bem compilado, é bem reduzido, não dá pra gente abordar todos os temas possíveis do direito civil, é humanamente impossível pelo tempo, mas, de fato, dá pra gente conversar sobre alguns temas que podem ser cobrados na sua prova. Então, hoje, a gente vai continuar falando do regime de bens, e nós vamos falar também da parte sucessória. Como que eu quero que você interprete a parte de sucessões, principalmente o artigo 1829, em relação aos regimes de bens. Então, vamos aqui, ó, iniciando agora o nosso bloco número 5 de direito civil, e a gente vai ter aqui a continuidade da nossa marcação, tá? Então, a gente já sabe, se no casamento ou na união estável, ninguém fala nada, 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 sobre opção de regime de bens, qual vai ser a opção realizada pelos nubentes ou pelos conviventes, no caso de uma união estável. Regime da comunhão parcial de bens. Se a gente tem aqui uma outra modalidade de regime de bens, tem que ficar muito clara a escolha, tá? Tem que ficar muito clara a escolha. Então, se a pessoa faz a escolha no casamento, essa escolha vai acontecer por meio da escritura pública, que é o pacto antinupcial, mas ele só vai produzir efeito se seguir o casamento, tá? E por que vai produzir efeito somente se seguir o casamento? Justamente porque o pacto antinupcial, embora feito por escritura pública sendo válido, ele só produz efeitos realmente depois do casamento. E aí eu comentei com vocês no encontro anterior sobre aquela questão, né? Do cara que escolheu no pacto antinupcial o regime da separação convencional de bens e no final das contas, ele não casou e foi viver uma união estável. E dez anos depois da união estável, ele pede a dissolução da união estável. E fala que o pacto antinupcial teria a validade e eficácia na união estável também. E a gente sabe que não é verdade. Porque no caso da união estável, embora a lei não exija um formato específico, você tem que manifestar uma vontade para a incidência de um regime de bens na união estável. Então, a escritura pública feita para o casamento, ela não tem eficácia para a união estável, ok? E aí, vindo aqui, continuando aqui nessa parte de regime de bens, que é uma parte demasiadamente cobrada em prova, a gente tem que lembrar algumas regrinhas interessantes sobre regime de bens. E a primeira delas a gente já comentou, que é a possibilidade de que? De alteração do regime de bens. Como é que é feita a alteração mesmo? A gente já comentou. Vamos recordar. Como é que a gente pode alterar o regime de bens? somente por processo judicial, né? Com um pedido motivado, feito por ambos os cônjuges, feito por ambos os cônjuges, e que não pode prejudicar terceiro. Não pode prejudicar terceiros. Isso aqui a gente já conversou, tá bom? Isso aqui a gente já sabe. Roberta, é possível, sei lá, eventualmente, um cônjuge ter pra ele um regime de bens e o outro cônjuge ter pra ele outro regime de bens? A gente sabe que não tem como, né? De fato, não tem como. O regime de bens, ele tem que ser único para ambos os cônjuges, ambos os conviventes. Não dá pra falar, ai, olha, pra mim vai ser comunhão universal, tá? Mas se for pra você, é separação de bens. Não tem como isso. É o mesmo regime pra ambos. Só que sabe uma coisa também que vive, vive caindo no exame de ordem? É o que um cônjuge pode fazer sem o consentimento do outro. Sabe? O que um cônjuge pode fazer sem o consentimento do outro. Professora, o quê? Olha só que artigo importante, que é o 1674. Ô, gente, 1674. Viajei aqui na Maonese. 1647. Um cônjuge, um cônjuge, não pode sem o outro. Então, olha o que a gente tá observando aqui. Nenhum cônjuge pode sem autorização. Isso aqui, quem tá fazendo questão de OAB, que tá estudando por meio de questões, sabe que isso aqui sempre cai. Inclusive, eu vou te contar uma situação que foi cobrada no exame de ordem. Veja, a questão dizia o seguinte, João e Maria são casados desde 2015 pelo regime da comunhão parcial de bens. Até aí tudo bem. Comunhão parcial de bens significa dizer que a partir da celebração do casamento, o que for adquirido onerosamente na constância do casamento é o quê? É nosso. Né? É nosso. Aí, um beijo pra todo mundo que tá aí acompanhando a gente ao vivo, viu? Aí, o que que acontece? A Maria tinha um apartamento que ela comprou em 2010. Portanto, antes do casamento. Portanto, bem particular. Porque se é o regime da comunhão parcial de bens, nós estamos falando de bem particular. Ok. Agora veja. Em 2020, casada, comunhão parcial de bens, ela deseja vender este apartamento, que é bem particular, pra poder investir o dinheiro da venda do apartamento na profissão dela. e aí eu te pergunto, ela precisa, precisa de autorização, eu tô olhando o chat aqui, ela precisa de autorização para alienar este bem? Esse é o 1647. Roberta, o que que tá escrito no 1647? Vamos lá. Nenhum dos cônjuges pode, olha isso aqui, sem autorização do outro. Quais são os atos? E agora você vai ter que memorizar. Quais são os atos? Quais são os atos? Um, alienar ou gravar imóveis, tá? Alienar ou gravar imóveis, pleitear como autor ou réu acerca desses bens imóveis, prestar fiança ou aval, fiança sempre cai, prestar fiança ou aval e fazer doação ainda que remuneratória de bens comuns ou que possam integrar futura ameação, tá? Então, olha lá, tudo isso aqui só pode ser mediante o consentimento do outro. Mas professora, tem alguma exceção? Tem. Salvo se casado no regime da separação de bens, tá? Salvo se casado no regime da separação de bens. Veja, separação absoluta de bens, separação convencional de bens, aquela que a gente escolhe pelo pacto antinupcial ou pelo contrato de convivência. Aí eu te pergunto, neste caso específico, se o cônjuge não concede a autorização, se o cônjuge não concede a autorização, o que que você vai fazer? Você tem duas opções, mata o cônjuge, não pode, porque matar alguém é crime. Ah, mas eu tenho vontade. Não pode. Ou, você diz, juiz, é o seguinte, eu estou querendo aqui vender o imóvel e a peste não me libera. Me autoriza? Aí o juiz fala, ok ou não, ok, vai depender dos motivos que você vai apresentar. Agora, vamos lá. Vamos lá. tá vendo o solteiro? Não precisa de autorização, pois muito que bem. Se houver falta da autorização, você pode pedir para o juiz o que? Suprir essa falta. Tá? Você pode pedir para o juiz suprir essa falta. Roberta, mas eu vou pegar e vou vender escondido. Não vou pedir para o juiz suprir a falta. Não vou pedir para o juiz suprir a falta. Vou meter o louco e vou vender este bem. Vou vender este bem. se você faz isso sem autorização do cônjuge e sem o suprimento judicial, o ato é anulável, Brasil. E qual que é o prazo que a gente pode pleitear a anulação? Dois anos. Lembre-se que todo prazo de anulabilidade é decadencial. Então, cuidado. sempre cai em prova sobre alienar imóvel e ser fiador. Então, se você é casado, salvo se no regime da separação de bens, convencional de bens, se você é casado, pra você alienar o imóvel, você precisa do consentimento do outro. Você precisa do consentimento do outro. Mas ele não me deu o consentimento. pede pro juiz autorizar. Roberta, fiz tudo escondido e o juiz nem perguntei pra ele se ele autorizava ou não. O que que é isso? Anulável no prazo de dois anos. Então, vamos voltar na questão. A questão dizia, olha, a Maria tem um apartamento que é bem particular e ela tá casada com o João. Ela quer alienar o bem. O que que a gente faz? Tem que ter autorização? Tem. Por quê? Comunhão parcial de bens, ainda que se trate de imóvel que seja bem particular, ela não pode alienar sem autorização do cônjuge ou o suprimento judicial. Tudo bem? Beleza? Agora, vamos conversar sobre, e pra quem quiser dar o print nessa tela, já deu o print, nós vamos conversar sobre as modalidades de regime de bens e o que que você vai levar pra sua prova. A gente tem que lembrar que essa história de regime de bens sempre entra, sempre vem, ou, não tô falando em prova, mas sempre você utiliza o tema de regime de bens sempre quando for caso de divórcio, fim, dissolução de união estável ou a morte. Então, essa parte de regime de bens, ela é extremamente importante. e você tem que entender o que que é só seu, o que que é só meu e o que que é nosso no regime de bens. Se algo é só seu, seja no divórcio, você vai embora com o que é seu. Se algo é só meu, no divórcio eu vou embora com o que é só meu. Agora, se você tem algo que é nosso, que é nosso, aí a gente vai ter que dividir. Porque o que é nosso, o que é nosso, tô mandando uma mensagem aqui no chat. Surpresinha pro povo do chat agora. O que é nosso, a gente vai ter que partilhar. Tá? Quem tá acompanhando aí o chat agora ao vivo, dá uma olhada aí no chat que tem uma surpresinha pra você. Tá? Então, olha só, feitas essas considerações, vamos falar sobre cada modalidade de regime de bens pra que você entenda o que é seu, o que é meu, o que é nosso. Ok? Então, vamos lá. Olha só. O que que nós temos aqui? Vamos fazer, porque a professora tem toque e eu não sei cadê minha régua. botei uma surpresa pro povo do chart. Vamos lá, olha só. Roberta, se eu ganhar na mega cena, eu vou ter que dividir? Depende. vocês sabem que eu tenho toque, então eu tenho que fazer aqui, ó, o negócio bonitinho, porque senão, né, professora, tem um treco. Vamos lá. Professora, se um dos cônjuges morrer não tendo bens, devendo na praça, deixando o seguro de vida, vai pra família? Gente, uma excelente pergunta, já pra gente memorizar. Seguro de vida não compõe herança. Seguro de vida é do beneficiário, tá? Da pessoa que foi designada lá pra receber o seguro de vida. Seguro de vida do morto não serve pra pagar dívidas deixadas pro morto e também não vai pra família não, vai pra quem ele destinou aquele bem. Vamos lá. Então, olha só. Vamos dividir cada quadradinho uma modalidade. Vamos colocar aqui, ó, comunhão, ficou uma bosta. comunhão, comunhão, parcial, de bens, e aqui, aliás, vou botar aqui embaixo, comunhão, 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 universal, de bens. Se você não entender isso aqui agora, você não vai entender nunca mais. Então, você presta atenção, tá? É aqui. Você presta atenção aqui pra você compreender, tá bom? Então, vamos lá. Comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens. Deixa eu te falar, se é um, se é outro, é porque, é porque alguém casou ou alguém está vivendo uma união estável. Então, a gente vai fazer a marcação disso aqui, ó, com o coração. O coração aqui vai representar a data que começou sua vida com o presente de Deus. Perdão. O que a gente tem na comunhão parcial de bens antes do casamento é só seu. O que a gente tem depois depois do casamento é nosso. Tudo bem? É nosso. Então, quando a gente fala que casei, sei lá, em 2015, o que eu tinha antes é meu. É chamado de bem particular. neste ato representado pela cor verde. O que a gente adquire depois a título oneroso é bem comum. É nosso. Neste ato representado aqui pela cor azul. Então, vamos lá. Imagina que você você aqui é casado no regime da comunhão parcial de bens. você pode ter, então, seus bens particulares, que é o que você tem ali, seu, por exemplo, antes do casamento, como os bens comuns. está vendo as bolinhas? Então, eu posso ter aqui, por exemplo, três esferas patrimoniais diferentes. Eu posso ter aqui bem particular do A, bem particular do B e bem comum que seja dos dois. Roberta, Roberta, então, por que que a gente tem que ter anuência? Se é comunhão parcial de bens? Porque o legislador optou por isso, pura e simplesmente, tá? Então, aqui, eu quero que você entenda o que que é bem comum na comunhão parcial de bens e o que que é bem particular. Professora, professora, o que que eu vou ter de bem comum? Vamos lá, que pode cair na sua prova, o que que pode ser considerado como bem comum que pode cair na sua prova, na comunhão parcial de bens, FGTS aluguel, isso aqui sempre cai, de bem particular, eu tenho um apartamento que é só meu, porque é meu bem particular, só que aí, eu pego e é, como é que fala? estou alugando e guardando o dinheiro do aluguel, nesse caso, que te estresa, neste caso, a gente vai observar que vai ter que partilhar o aluguel em caso de divórcio, FGTS, aluguel de bem particular, loteria, loteria, é bem comum, isso aqui sempre cai em prova, agora, Roberto, o que que seria bem particular, por exemplo, que poderia cair na minha prova? A doação que você recebe só pra você, não tem que dividir, a herança que você recebe, não tem que dividir, é bem particular, os bens que você tinha antes do casamento, então, a herança que você recebe, né, é, mesmo estando já casado no regime da comunhão parcial de bens, é só seu, doação que você recebe, mesmo no momento da comunhão parcial de bens, também é só seu, então, aqui, ó, quando a pessoa recebe, olha o que que eu vou fazer aqui, um bem aqui no meio do caminho, aqui, verde, tá vendo? É, fiz errado, não é, tá certo, no meio do caminho aqui, verde, depois do casamento, é bem o que? É bem particular, particular, então, tô casada, tem 20 anos que eu tô com a pessoa, aí agora eu recebo uma doação, pra mim só, ela é só minha, vai ser meu bem particular, entendeu? quando é que acontece o divórcio? Quando a gente não quer mais conviver com a pessoa, toda vez que você pensar em divórcio, você vai pensar assim, cara, cada um vai embora com o que é seu, e não tem churumela, cada um vai embora com o que é seu, e acabou, mas o que que é seu? Você vai passar uma linha exatamente no meio, olha lá, passa a linha exatamente no meio, cada um vai embora com a metade dos bens comuns, e os seus bens particulares, então, o que que o A vai levar embora pra casa? Isso aqui, e o B? Isso tudo aqui, tudo bem? Só que você já viu uma cena, tipo assim, nós optamos pela comunhão parcial de bens, só que a gente não tinha porra nenhuma de bem particular, nenhum dos dois, e tudo que a gente adquiriu na constância do casamento, a gente adquiriu junto, tá? Roberta, eu quero saber aqui, artigos interessantes pra eu memorizar, o 1659 e o 1660, são os artigos que você vai ter os bens que são bens particulares e os bens que são bens comuns, tá? Aí, se você entrar num acordo, você pode tudo, ok? Agora, se você não tem nada, eu não tinha nada antes do casamento, você também tinha parra nenhuma antes do casamento, a gente não tem bens particulares, mas a gente angariou um patrimônio comum, e aí Brasil, meu Brasil brasileiro, vai ser o que? Vai ser um casal que só tem bem comum, não tem bem particular, então a gente vai simplesmente, no caso de divórcio, passar essa linha no meio, tá vendo que a gente tem aqui uma parte, botar aqui A e B, do A e uma parte que vai ser do B, cada um vai embora com a sua metade, certamente você já ouviu falar na palavra meação, não é? Você já ouviu falar em meação, professora, o que que é meação? meação é a metadinha somente dos bens comuns, eu só vou ter meação onde existe bem comum, e a meação é a metade do bem comum, divide tudo e aí vai 50% para um, 50% para outro, principalmente no caso de divórcio, ah, o nosso patrimônio comum corresponde a um milhão de reais, um vai embora com 500 mil, outro vai embora com 500 mil, pronto, então meação só vai acontecer quando se tratar da existência de bem comum, e onde é que a gente tem bem comum? Primeiro modalidade de regime que tem bem comum é a comunhão parcial de bens, tá? Então olha lá, onde é que a gente tem bem comum? Comunhão parcial de bens, primeira modalidade, é sempre onde tem a bolinha azul, tá bom? Agora vamos lá, comunhão universal de bens, na comunhão universal de bens, a gente já tem uma facilidade, porque vai ser tudo que a gente tinha antes de nos encontrarmos da vida e tudo que a gente adquiriu depois é nosso, vai ficar assim, ó, o desenho, ninguém aqui tem bem particular, porque tudo que você tinha é nosso e tudo que eu tenho é nosso também, então, a gente vai observar, a gente vai observar que tudo é bem comum, ah, professor, então na comunhão universal de bens, se o casamento acabar, a união estável acabar, o que a gente faz? Divide no meio, o A vai embora com o que é dele, que corresponde a 50% dos bens comuns, e o B vai embora com o que é dele, que corresponde ali também a 50% dos bens comuns, então a gente também vai ter o fenômeno da meação na comunhão universal de bens, tá bom? Roberta, até herança e doação entra aqui, entra, herança e doação é nosso, é tudo nosso, comunhão universal de bens artigo 1667 importante a leitura até o 1671 e eu quero dizer uma coisa aqui pra você quero dizer uma coisa aqui pra você eu quero saber se você consegue visualizar aliás eu vou voltar a tela pra mim que eu vou usar minha caneta mágica aqui eu quero saber se você consegue visualizar duas situações aqui que são bem parecidas tá duas situações aqui que são bem parecidas mesmo vou pegar aqui uma corzinha rosa é tipo bem igual olha só não é igual a gente pode concluir que comunhão parcial de bens sem bens particulares que é este caso aqui é completamente igual a essa situação aqui podemos concluir podemos podemos olha lá olha lá professora bens antes do casamento sendo comunhão parcial por que tem que ter autorização porque o legislador optou por isso foi o que eu coloquei ali tá o legislador claramente optou por isso por quê porque é uma segurança no brasil os bens imóveis são os bens que a gente pratica as pessoas normais né nós meros mortais praticamente levamos a vida inteira para conseguir ter então para evitar fraude ou para evitar que um cônjuge sacaneie o outro o legislador trouxe essa previsão de que tem que ter o consentimento simples assim tá porque vai que aquele bem é um bem comum e aí ele tá fraudando tá bom professora se o casal for endividado e acontecer o divórcio um vai levar a dívida do outro se forem dívidas contraídas aproveito comum da família vai divide tudo ônus e bônus se for comunhão parcial de bens divide as dívidas se for comunhão universal de bens divide as dívidas desde que essas dívidas tenham sido contraídas aproveito comum da família tá bom agora vamos lá aqui a gente ainda tem que mencionar sobre o regime de separação de bens e o regime da participação final nos aquestos professora o que que é que nós temos nesses dois regimes como é que fica essa história conto pra você no nosso próximo bloco beijo tá bom o que que é que é que é que é que é que é ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto